Simona nós, Simona nós, vai papai, manda esse conselho pra aí Bate, 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 bate Se você tá apaixonado? Tá apaixonado? Tem que ser o livro que você tá Cô já tá com o pó, cê vai lá, cê vai lá, cê vai lá, cê vai lá E aí 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 A senhora bancada, a senhora Bárdaga Finalização é direita Tipra, tipra, tipra Droga louco Hey, chupã, chupã Oxidamễn Eu disse, tá apaixonado Eu disse, tá apaixonado Eu fico assim, menino, 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 menino Eu disse, tá apaixonado Eu disse, tá apaixonado Eu disse, tá apaixonado Eu disse, tá apaixonado Eu disse, tá apaixonado